Fala galera, eu sou a Tati, está começando mais um vídeo aqui no canal de esterando. Hoje eu vou apresentar uma receita deliciosa de carne de hambúrguer de soja com queijo ricota. Para aquelas pessoas que querem um hambúrguer mais saudável, e aproveitando, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos agora aos ingredientes? 2 xícaras de carne de soja já re-hidratada, 1 xícara de farinha de rosca, 1 xícara de queijo ricota, bem trituradinha, 1 meia cebola, 3 pimentas de cheiro e cheiro verde a gosto, bem trituradinho para o nosso tempero. 1 orégano a gosto, 1 ovo, 1 colher de chá de tempero completo, 1 colher de molho inglês. Para completar o nosso hambúrguer, nós vamos usar o tomate, a alface e o queijo light. Tudo isso no nosso delicioso pão integral. Galera, agora vamos para o modo de preparo. Vamos pegar primeiro a carne de soja e colocar aqui no liquidificador. Agora o queijo ricota. Farinha de rosca. O ovo. A cebola, a pimenta de cheiro e o cheiro verde. O ovo. O ovo, galera, nós colocamos a gosto. O tempero completo é a colher de sobremesa. O molho inglês, também a gosto. E um pouco de azeite de oliva. Agora vamos fazer para feitar tudo homogêneo. Bom, galera, depois de ter batido todos os ingredientes aqui no liquidificador, vamos colocar aqui na vasilha. Então, galera, lembrando, se caso você queira também usar o multiprocessador, fica bem melhor e bem mais rápido, né? Friturar todos os ingredientes, tá certo? Quando você estiver modelando a sua carne de soja, você já deixa a sua frigideira já pré-aquecida, tá? Para quando você colocar ela fritar bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos pegar a frigideira e untar. Vamos pegar um pouco do óleo de azeite. Vamos fazer uma trouxinha de papel, tá? Para poder não ficar assim com muito óleo. Vamos fazer isso aqui. E aqui a gente só mela, tá? Vamos soltar aqui para poder aquecer. E vamos agora modelar a nossa carne de soja. Próxima quantidade, hein? Você queira fazer a sua carne de hambúrguer. Não precisa jogar de um lado para o outro. É só modelar. Em forma de carne de hambúrguer. Essa quantidade dá em torno de duas carnes a três carnes de hambúrguer e de soja. Essa aqui eu já vou colocar diretamente na frigideira. E aí eu vou esperar ela assar. A gente deixa até ela assar embaixo para poder virar. Bom, galera, vocês estão vendo, né? Tá bem assadinho. Aí vamos colocar o queijo light. Se caso você ver que ficou um pouco mole, você pode acrescentar um pouco da farinha de rosto. Vamos montar o nosso hambúrguer delicioso de carne de soja no delicioso pão integral. Vamos colocar o alface, o tomate e a nossa carne de soja. Vamos colocar o alface. E agora galera, vamos para a melhor parte Vamos comer, se deliciar Nesse hambúrguer vegetariano Com carne de soja e queijo ricota Vamos lá? Agora galera, vai ser a melhor parte que nós temos do vídeo Fora a nossa receita deliciosa Vamos degustar Vamos para a galera lá de trás Que está assim, se... Salivando E claro que agora eu posso comer, né, esse hambúrguer vegetariano de carne de soja com queijo ricota Vamos lá, com pão integral Galera, é uma delícia Deixe seu comentário, dê seu like e se inscreva no canal Vocês vão adorar E aguarde o próximo vídeo Fitness, estarei sempre por aqui E eu sou um convicto no futebol Make-a Música Música Fala! Fala! Fala!